Oi galera, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. Hoje chegou pra mim esse Moto G5, né? O defeito desse aparelho serve pra qualquer aparelho Motorola que estiver apresentando erro de carregamento via USB, que é o que? Quando ele carrega lentamente ou você põe na tomada e em vez de carregar ele descarrega, entendeu? Aqui ó, minha bateria, você vem aqui ó, pra você saber se ele tá com esse problema que eu vou falar nesse vídeo você vem nas configurações, vem aqui ó, em bateria E aí você vai fazer o que? Você vai pôr o celular pra carregar, certo? Deixa eu colocar aqui rapidinho Pronto, pluguei aqui no carregador, deixa eu desligar o microscópio Ó, carregamento CA, tá vendo? O seu provavelmente vai tá carregamento via USB Carregamento via USB quer dizer o que? Que ele tá conectado no computador Então ele não vai carregar mesmo, certo? Pra ele carregar, tem que aparecer carregamento via CA, que é o que? Corrente alternada Tá bom? Corrente alternada é a energia da nossa tomada Vou mostrar pra vocês o que foi que eu fiz pra resolver o problema nesse meu aparelho E vou mostrar pra vocês como resolver, tá bom? Vou mostrar o que que eu fiz e vou ensinar vocês a resolver logo depois da vinheta Então vamos pro vídeo Pronto galera, eu vou virar aqui o aparelho Deixa eu desconectar ele aqui do carregador, né? Claro Vou remover aqui, ó, não vou tirar a bateria, tá? Vou tirar só a placa sub Desconectar aqui Digital, pronto Deixa eu ligar aqui o microscópio e vou mostrar pra vocês onde estava o erro O erro está na placa sub, tá bom? Dependendo, pode estar na placa principal também, tá galera? No meu caso foi na placa sub e eu vou mostrar pra vocês como achar o defeito Aqui, ó, eu tô mostrando pra vocês a imagem no meu microscópio Eu coloquei outro conector de carga pra poder testar, né? Tá sujo, não limpe ainda, tá? Relevem aí Pronto O que que eu quero mostrar pra vocês? Aqui são as trilhas do conector de carga Beleza? Bom, no conector de carga nós temos cinco pinos Nesse caso, no Motorola, né? Pino negativo Pino positivo Esses dois pininhos aqui, ó Deixa eu jogar um álcool Que vocês vão conseguir ver o que eu quero mostrar Olha lá Tá vendo? Que ele tem duas trilhas aqui, ó Deixa eu focar Pronto Tá vendo que tem duas trilhas? Esse aqui não é ligado, tá? Esse aqui, ele é só de ID Mas nem todo aparelho usa O Motorola não usa esse pino aqui, tá? Ele tem duas trilhas Tá vendo? Essas duas trilhas vêm pra esses pininhos Beleza? Desculpa aí, galera Por exemplo, a opção do vídeo Como eu tava falando Esses dois pininhos aqui São os pinos de quê? De dados menos E dados mais Certo? Esses pinos aqui Eles mandam informação Pro processador Avisando Ó, eu estou na tomada Tô carregando Libera aí o carregamento No caso, ele manda Essas comunicações lá pra CPU A CPU volta pro IFPMIC Enfim, isso é coisa de placa, né? Mas o que eu quero mostrar pra vocês? Aqui, ó Do ladinho Tem esse componente O que é isso aqui? Isso aqui é um filtro, galera Atenção Sai daqui dos pinos Dois Tá vendo? Duas trilhas Vem pra cá Internamente Elas têm duas trilhas Que mandam pra cá E elas vêm pra dentro Desse componentezinho Certo? Só que o que acontece? Tá vendo esse outro componente Aqui em cima? Isso aqui é um diodo Ele serve pra quê? Se tiver um curto nessa malha Ele vai descarregar no GND Certo? Esse 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 componentezinho aqui Tem um igual aqui Tinha Eu removi ele Por quê? Porque o meu tava dando curto Uma trilha é dados A outra também é dados Só que quando eu colocava Com o meu multímetro Ele dava continuidade Ele ficava bipando com o negativo Então eu removi esse componente E ele voltou a funcionar Ou seja Se o seu aparelho estiver dando Corregamento via USB É porque tá com erro Nessas trilhas aqui Certo? As trilhas de comunicação Do conector de carga Positivo e negativo Pode estar bonitinho Mas essas duas também Que tem que tá funcionando Veja se tá bem soldado Se tiver bem soldado Vê se isso aqui Não tá juntando uma solda Com a outra Não pode Tá bom? Aqui também Veja se não tem solda Juntando esses dois Beleza? Que daqui Ela vem pra cá E daqui Ela vai lá pra cima Pra placa principal Certo? Então Pra provar pra vocês Que realmente Isso aqui interfere Eu vou fechar um curto Dessa malha Com essa daqui Aqui é negativo Aqui é dados menos Aqui é dados mais Vou fechar um curto Entre essas aqui E vou mostrar pra vocês Como é que ele vai carregar Pronto Vou fechar um curto aqui Rapidinho E mostrar pra vocês Que aquilo ali Tem sim interferência Viu galera? Vocês podem deixar Sem o componente Ou com Aí quem vai decidir É vocês Tá bom? O certo é Colocar o outro componente No lugar Porque Se veio na placa Galera É porque ele tem serventia Tá? Então Arranja de outra Plaquinha sucata aí Coloca Tá bom? Pronto galera Eu simulei um curto Aqui ó Tá vendo? Simulei um curto Dessa trilha negativa Indo pro dado dispositivo Eu vou recolocar Essa placa sub No aparelho E vou mostrar pra vocês O que que vai acontecer Agora Se liga cara Só um segundo Seja só Vou colocar isso aqui Bonitinho Pluguei Pluguei Vamos pôr pra carregar E vamos ver O que que vai aparecer No nosso aparelho Olha lá Carregamento via USB Tá vendo? Ainda fica piscando Tá vendo? Carregamento via USB Por que? Porque aquelas duas malhas Ele usa justamente pra ter uma comunicação Certo? Agora eu vou pegar Vou remover de novo O curto que eu fiz E vou mostrar pra vocês Que ele volta a carregar Perfeitamente Certo? Então se eu tiver Com esse tipo de erro aí Né? De carregamento via USB Carga lenta Enfim Você já sabe Que é erro Nessas malhas Tá bom? Então Dá uma analisada Dá uma verificada Se não tem oxidação Se o conector que você trocou Se não tá unindo as perninhas nele Né? Lá embaixo Tudo isso daí Tem influência Tá bom? Vamos ver agora Acendeu aqui a tela Vamos ver aqui Olha lá Carregamento via CA Corrente alternada Então você já sabe Como resolver o problema Beleza? Se eu te ajudei Cara Se inscreve no canal Deixa o seu like Ativa o sininho de notificação E comenta pra eu saber Se você teve sucesso ou não Beleza? Fiquem todos com Deus Valeu Até a próxima Falou E aí